É muito simples votar nas eleições FUNPRESP 2023. Basta seguir os passos desse vídeo. Veja só! Primeiro, acesse a sala do participante pelo site ou aplicativo da FUNPRESP. Entre com o seu CPF e senha. Se você tiver problemas para acessar a área, tente usar um navegador diferente. Se o problema persistir, entre em contato com a gente pelo 0800-282-6794. Dentro da sala, no menu à esquerda da tela, desça até o menu ELEIÇÕES. Esta é a cédula de votação. Nela você encontra as chapas concorrentes por ordem de inscrição. Clique na seta à direita do nome de cada uma para ver os integrantes. Para escolherem qual votar, clique na bolinha à esquerda da chapa escolhida. Também é possível votar em branco ou nulo. Selecione o seu voto e aperte o botão Confirme sua escolha. Um pop-up vai surgir pedindo que você confirme o voto novamente. Por fim, você verá o seu comprovante de voto, que contém nome, CPF, hora e data do acesso. É possível imprimir ou salvar o comprovante em PDF. Clique em Encerrar sessão e pronto! Você votou nos seus representantes para os conselhos e comitês da Funpresp.